Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, vou compartilhar com vocês mudas de cítrica produzindo, jabuticaba sabará, olho de boi, e vou estar falando os preços, mas antes de estar a sequência no vídeo, vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se gostou, deixe aquele like, se for possível peço que compartilhem também, sou grato a todos, pessoal temos mudas de cítrica a partir de 20 reais, mudas de enxerto, temos mudas com frutos a partir de 50, essa aqui em especial com 2 metros de altura, ela está custando 70 reais com muitos frutos, temos limão taiti, temos laranja seleta, tangerina pontã, pessoal essa aqui, essa bará que eu falei, muda muito ramificada com frutos e botões florais, essas mudas aqui estão custando 700 reais, lembrando que temos sabará de enxerto a 60 reais, e temos mudas com 2 metros e 80, nessa faixa de preço a 300, essa aqui em especial, que é uma muda bem maior, ela está custando 700, também temos a olho de boi, olho de boi já produziu esse ano, muda muito grande, essa aqui está com 3 metros de altura, essa muda também está 700 reais, ainda vou ter que fazer até a poda de raleio de galho, ainda não foi feita, lembrando que essas mudas temos elas menores, a partir de 20 reais, temos goiaba roxa com frutos a 30 reais, goiaba talandesa, acima de 2 metros a 80 reais, mudas com frutas, frutos pequenos, aqui ó, goiaba roxa com vários frutos, a talandesa com flores, botões florais e frutos também, ó, também ara, olha aqui, mais cítricas, laranja baía, araçá, araçá amarelo, muda com acima de 2 metros de altura, vindo com muitos botões florais, ó, algumas estão com frutos também, limão, limão está top demais, olha aqui o limão, magnífico, limão com 1,80m, tá, muda está custando 40 reais, muda de limão com 1,80m, muda de pinha com frutas, tá, 40 reais, olha o loja como é que é grande, tudo com frutos, frutos grandes, frutos pequenos, também temos abacaxi avocado, cajá manganão, ó, a partir de 30 reais, já com botões florais, temos também figo, ó, com muitos frutos, olha, que maravilha, a 50 reais, cajú anão também, ó, esse é quanto? E aí E aí E aí